Uma marchadora, essa foi a prova dos 10 quilômetros para mulheres, categoria júnior. Agora a prova derradeira, a última prova, a prova dos 20 quilômetros para homens. A largada foi dada no domingo, no México, no norte do país. A prova foi disputada nos dias 15 e 16. No dia 16, exatamente às 10 horas e 10 minutos, horário local, com temperatura de 25 graus, os marchadores começam. Está aí a relação da equipe australiana. O recorde mundial nessa distância, 1 hora, 17 minutos e 16 segundos, de Vladimir Kanaikin, o russo. Conseguiu essa marca em Saransky em 2007. Aí o brasileiro representando o país, o Moacir Ziberman. O Brasil tem um representante, só não teve na prova anterior. O Moacir é catarinense de Blumenau. Aí a relação da equipe canadense. Falei do recorde mundial, o do campeonato é um pouco mais lento, de 1 hora, 18 minutos e 15 segundos, do espanhol, Francisco Javier Fernandes, conseguiu encher boxare na última edição do evento. O líder do ranking, Alex Schwaser. O italiano, a Itália também é muito bem representada, também entre os homens, com 1,18 e 24. Claudio Moura. É Francisco Xavier Fernandes da Espanha, outra escola de marcha atleta, atleta veterana de 31 anos de idade. Record brasileiro, Sérgio Vieira Galdino, 1995, 1 hora, 19,56. É, a equipe do Egito também com um representante apenas, da mesma forma que a equipe brasileira. O Salvador também sendo representado. Essa prova contou com a participação de 76 marchadores. Quase 300 marchadores durante dois dias, marchando pelas ruas de Chihuahua, no norte do México, pertinho dos Estados Unidos, na edição 2010 da Copa do Mundo de Marcha Atlética, disputada desde a década de 60. É, e a gente lembra que desde 1906, Atenas, realizando seus jogos interinos, vamos assim colocar, realizou uma prova de marcha atlética, só que a distância de origem naquela época era apenas 1.500 e 3.000 metros. Só em 1908 é que passou a condição de esporte olímpico. Muito criticada não foi disputada nas competições seguintes, voltando a ser um esporte olímpico em 1928. Essas distâncias de 20 e 50 quilômetros que nós estamos assistindo, somente foram adaptadas para 1956. Em mural, Ivano Brunetti, o italiano, é o líder até aqui com 5 quilômetros e um quarto de prova. 20 quilômetros de distância, percurso de 2 quilômetros, são 10 voltas ao torno. A prova é no México, o México, aliás, é o país com mais tradição, com o maior número de vitórias nessa distância na Copa do Mundo. Já ganhou seis vezes, só que o maior vencedor individualmente é o equatoriano Jefferson Pérez, já foi tricampeão dessa prova. Chegamos a 21 minutos, recorde do campeonato, uma hora e 18 minutos. Mais uma hora de prova aproximadamente. E o Ivano Brunetti, que é o ex-campeão olímpico da distância, na marcha atlética. Um dos favoritos, portanto. Brunetti, desculpa, Murat, tem 33 anos. Exatamente, logo atrás dele, né? 1,19 e 36. Agora quem pede, desculpa, sou eu. Imagina, xará. Vai se entender, Claudinho. Logo atrás dele, nós vemos aí o norueguês Eric Tisse, uma hora 22,45. Ele que já correu em Berlim no ano passado, ficando com a sétima colocação. Thay Brunetti continua na liderança. Chegamos a 22 minutos. Já já a metade da prova. Na primeira edição, em 61, quem venceu foi o britânico Kenneth Matthews. Ganhou naquele ano e no ano seguinte é bicampeão da prova. O recorde do campeonato, estabelecido pelo espanhol Fernandes, foi estabelecido na última edição, em 2008, em Chebuxari. Itália na frente. E uma grande diferença dessa edição para a última edição, em 2008, é que quase todos os resultados daquela edição, a última, foram como recordes de competição. Infelizmente, até o presente momento, quem sabe não seja agora, não tivemos recordes da prova. Último quilômetro, a 4,08. Chegamos a 41, 10 quilômetros, metade da prova, portanto. Vano Brunetti continua na liderança. Na primeira parte parcial, ele liderava com 5 quilômetros, com 20 minutos e 50 segundos. Nessa vez, repito, 41 e 28. Colombiano Lopes vai apertando nesse momento, vai se tornando o líder da prova. Lá vem ele, mudança na liderança da competição. Luiz Fernando Lopes, da Colômbia, na frente. Ele que esteve na Olimpíada, com a nona colocação, e foi quinto no último mundial em Berlim, em 2009. Colômbia é representada por três marchadores. Além dele, temos o Gustavo Restrepo e o John Edson Garcia. Volta a tomar na frente o Ivano Brunetti. Vamos ver entre quem vai ficar essa disputa. Ainda faltam 10 quilômetros, segunda metade da prova. Está terminando a Copa do Mundo de Marcha Atlética, disputada nos dias 15 e 16. de maio desse mês, no México, em Chihuahua, no estado do mesmo nome, no norte do país. O calor foi um dos adversários. A gente vê como o esforço é grande, como o movimento é muito mais lento desse canadense que está aqui na frente, como o retardatário. É ele o Dunphy, Ivan Dunphy. A gente pode perceber que o estilo também de marcha é bem diferenciado, porque faz até tomar uma volta, né? Tomar um capote, como a gente costuma dizer. Brunetti e Lopes. Último quilômetro a 4,08. Chegamos a 15 quilômetros. Repito que é uma edição. São os melhores momentos das cinco provas. 50 quilômetros para homens. 10 quilômetros para homens, categoria júnior. 20 quilômetros para mulheres. De novo a categoria júnior com 10 quilômetros, só que para mulheres. Agora a última prova. 20 quilômetros para homens. Luiz Fernando Lopes, o colombiano. A Colômbia, por enquanto, está na ponta. Luiz Fernando Lopes, o brunhete, impressionante, Murat. Liderou a primeira metade da prova, agora no último quarto de prova. Está na décima colocação. Brunhete, a China vai chegando. Sentiu muito, sentiu muito a prova. Um colombiano, o norueguês e a China logo atrás. O norueguês de todos é mais alto. Lopes, China e Noruega, além da Rússia, vão apertando. São os cinco primeiros desse primeiro pelotão. Passamos de uma hora e três minutos de prova. São os últimos quatro quilômetros nesse momento. Aquele russo que a gente pode observar é Andrei Krivov. Ele que foi quinto na última Copa do Mundo de marcha em 2008. Lopes continua na frente. O norueguês nesse momento é o segundo. A relação à esquerda para vocês da parcial dos 15 quilômetros e dos primeiros colocados. Além do primeiro, os demais colocados até o décimo sétimo. Esses são os retardatários. Lá no fundo, no alto, puxando o pelotão de azul, o colombiano. Vamos chegar a 16 quilômetros. Faltam duas voltas. Passa mais um corredor russo. Esse é o Wang. Chegamos a uma hora e 21 minutos de prova. Ele é o novo líder, Hao Wang, da China. Hao Wang, medalha de plata. Está ouvindo o locutor oficial dando o currículo dele. Quarto em Pequim, segundo lugar no Mundial. Mundial de Berlim 2009, exatamente. E ele conseguiu arrancar no momento certo. Mais uma prova estrategicamente perfeita. A gente nem viu o colombiano estar lá atrás. A gente só viu o colombiano lá atrás. O Luiz Fernando Lopes. Não competiu esse ano. Um 18 e 13. Hao Wang, da China. Seu compatriota, Yafei Zhu, também chinês, está na segunda colocação. Dois corredores muito jovens. Tem apenas 20 anos o Wang. Tem 21 anos o segundo colocado, o Zhu. Nova geração de marchadores chineses. Temperatura vai aumentando um pouco. Vai chegando a 27 graus nesse finzinho de prova. Já é praticamente a chegada, hein, Claudio? Vai terminar a prova com 1h22min. 1h22min. Record mundial, nem recorde do campeonato podem ser alcançados. Record mundial 1h17min. 16 do campeonato 1h18min. Record mundial de um russo, o Kanaikin. Do campeonato do espanhol Fernandes. Último vencedor há dois anos. Vai vencer a prova a China. Primeira vitória chinesa nessas cinco provas da Copa do Mundo 2010. Hao Wang, da China, corredor número 127. Com um minuto e uma hora, 22 minutos e 35 segundos. Faz o seu melhor tempo da temporada, Murat. É ele que deixou pra puxar, né, digamos assim, nos últimos quilômetros da prova. Os dois chineses foram pra frente nos últimos quilômetros da prova. E deixando o colombiano, que era o Luiz Fernando Lopes que puxou o início da prova e sentiu muito. E o colombiano ficando apenas em quinto lugar. A gente viu o esforço do norueguês. Chegou na quarta colocação. Já acaba de zabar o Eric Tiss. O russo Andrei Krivov foi o segundo colocado. Agora o Lopes vai passando na quinta colocação. Chegou a liderar. Alguns marchadores vão saindo de maca. De hidratação, naturalmente, é muito grande. Temos a confirmação da colocação do italiano Brunetti, que liderou metade da prova. Foi o décimo segundo. Enquanto isso, o brasileiro Moacir Zimmermann chegou na quinta e sétima colocação. Essas foram as emoções da Copa do Mundo de Marcha Atlética 2010. Obrigado, Mural. Obrigado a todos. E um abraço. Sport TV, o mundo da Copa. E um abraço.